Deixe o mundo girar E me entregue o seu carinho Pense um pouco mais em mim E deixe a vida passar Querida, quero lhe dizer Que toda minha vida entreguei a você Procure ouvidar o que lhe fiz Querida, perdoe Querida, não vá Oh, querida, relembre Os momentos tão felizes Que juntinhos passamos Sob a luz do luar Diga ao menos, meu bem Que de mim não tem mais amor Fora que eu possa esquecer Todo o meu amargo A última vez que eu te vi Tu estavas tão linda Que parecia um sonho Eu me lembro ainda Por mais que eu queira esquecer De você não consigo E sua doce lembrança Eu trago comigo Andarilho triste Pela vida Pou vagando tão sozinho Mas tenho esperança De encontrar o meu amor Pelo caminho Andarilho triste Mas que tem um grande Coração no peito Eu só queria ser feliz Ao lado de quem tanto amei Sou andarilho triste Sim, mas sei amar Tu és grande sucesso Na parada do amor Teus olhos são estrelas Que sentiram com fulgor O meu maior desejo É um dia te abraçar E meu sincero amor Confessar Tu és a chama ardente A doce chaga do amor Que a todos embriaga Com perfume de uma flor Estou enfeitiçado Pela luz do teu olhar E sempre junto a ti Quero estar Lembro quando nós nos conhecemos Havia mais desejo em seu olhar Aquele nosso beijo apaixonado Uma vontade louca de se amar Hoje tudo isso está morrendo Hoje tudo isso está morrendo O que foi lindo já não tem valor O que foi lindo já não tem valor Você com essa sua indiferença Está matando aos poucos Está matando aos poucos Vou conhecer Vou conhecer o mundo Que não conheço Sentir muita tristeza e solidão Eu comprei esta noite Pois tu sabes meu bem Como eu gosto de ti Como eu gosto de ti Não sei andar sozinho Não sei andar sozinho Sem ver o teu sorriso E sabes bem porquê E em meu pensamento Não há ninguém só tu Meu coração é de cristal Por teu amor Pode quebrar Olhando o céu eu recordei A noite azul quando de ti me apaixonei Nós sóis juntinhos Nós sóis juntinhos A sonhar tocando Juras ao luar Eu te beijei Depois fugiste Sem dizer se algum dia Voltarias para mim Diz onde estás meu grande amor Porque a vida sem carinho É tão ruim Meu coração é de cristal Por teu amor Pode quebrar Doce, doce amor Onde tens andado Diga por favor Doce, doce amor Doce, doce amor Eu vou te encontrar Meu bem seja onde for Está passando uma semana Que sem mais nem menos Eu perdi você Mas não sei determinar ao certo Qual foi a razão Meu bem vem me dizer Doce, doce amor Doce, doce amor Onde tens andado Diga por favor Doce, doce amor Doce, doce amor Doce, doce amor Eu vou te encontrar Meu bem seja onde for Já vim Já vim por todos Já vim por todos os lugares Doce, doce amor Doce, doce amor Onde tens andado Diga por favor Doce, doce amor Doce, doce amor Eu vou te encontrar Meu bem seja onde for Doce, doce amor Doce, doce amor Doce doce amor, eu vou te encontrar, meu bem seja um rico Doce doce amor, onde tens andado, diga por favor Doce doce amor, doce doce amor Eu vou te encontrar, meu bem seja um rico Doce doce amor, doce doce amor